De repente eu me vejo Amarelada, rodeada, sem ninguém Nessas horas aparece a preguiça A vontade de sumir de vez Mas se me der na telha sou capaz de enlouquecer Manda tudo pra aquele lugar E fugir com você pra Xangri lá E me deixar lembrar Como um beijo eterno Por seu corpo envolvente Mais quente que o inferno Mas se me der na telha sou capaz de enlouquecer E manda tudo pra aquele lugar E fugir com você pra Xangri lá E me deixar lembrar Por um beijo eterno Por seu corpo envolvente Mais quente que o inferno Ou, 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 ou Ou, ou, ou